Márcio, boa noite Chico, a persistir a Royal no Brasil com sua política de bons preços e a Triumph entraria na briga das Custom com uma 400 ou 660, pois o mercado das médias ainda tem muito espaço. Márcio, pergunta espetacular, num tom de pergunta, mas você colocou uma interrogação, mas eu vejo isso como eu fico muito orgulhoso com os meus inscritos, isso é uma análise e eu fico muito lisonjeado de ter uma pergunta dessa, você me dá a oportunidade de queimar o meu fosfato para fazer uma resenha aqui com vocês, excelente sua pergunta, na realidade é uma análise com um tom de pergunta. Vou repetir, então ele coloca a Royal com sua política de bons preços e a Triumph, ela entraria também na briga das Custom com uma 400 ou 660, pois o mercado das médias ainda tem muito espaço. Não botou a interrogação, mas é uma análise. Parabéns pela pergunta, Márcio. Bom, vamos lá. Eu vi um vídeo, vídeo não, eu vi um post num portal e eu peço super desculpas, porque eu não vou lembrar agora o portal, peço desculpas, eu sempre dou as fontes, mas eu estava no celular e olhando e eu vi num portal de notícias motociclísticas, que eu não vou me lembrar agora, eu peço muitas desculpas, que existe uma moto que está sendo prevista pela Triumph, uma moto Custom Cruiser, com o motor 400. Este motor, esta moto seria fabricada, gente, eu não estou dizendo, é, vai acontecer, estou dizendo que eu li que está previsto uma moto da Triumph com o motor 400, mas no estilo Cruiser. Quando eu vi a moto, eu fiz, gente, que loucura, que massa. A Triumph vai brocar. A gente, imagina, pensa só, pensa só. A Scrambler, que está sendo muito bem aceita no Brasil, a moto alta, ela é alta, tá, gente, montei, achei ela alta, achava que a Scrambler não era alta, ela é alta. Moto legal. Está tendo um monte de BO de montagem, tá, gente, mas está mesmo. A Triumph está vacilando. Sugiro que você que está buscando aí uma Scrambler 400, segura um pouco, espera, deixa para o ano que vem, sabe, primeiro trimestre do ano que vem, deixa para comprar no ano que vem. A Triumph está muito embananada ainda, montando essas motos a toque de caixa, está vacilando nas montagens. Tio Chico, você não recomenda? Não é isso. Recomendo, mas eu peço que você aguarde. Deixa a Triumph respirar. Deixa ela tirar o cigarrinho da boca lá do indiano. O pessoal da Triumph, da montagem aqui no Brasil, está na vibe do indiano. Cigarrinho na boca. Montando moto assim, entregando a qualquer jeito. Então, não vai, não vá que é barril, como a gente fala aqui em Salvador. Não vá que é barril. Espera até o primeiro trimestre, março do ano que vem. Espera, donzelo. Entendeu? Estou falando para você, inscrito ou inscrita. Espera. A moto é boa. Eu adorei. Speed. Eu não estou recebendo relatos da Speed, mas a Speed vende muito menos que Scrambler. A Speed é linda, gente. As duas são ótimas. Tio Chico, você recomenda? Recomendo, desgraça. Mas espera. A Triumph está cagando, montando essas motos. Está fazendo cagada. Espera. Imagina, temos duas motos lindas, ótimas. E aí a Triumph inventa de pegar esse mesmo motor, encomenda lá para badear de uma moto Cruiser. Eu vi o design dessa moto, né? Eu, novamente, peço desculpas pela publicação lá, o portal. Eu não vou me recordar. É linda, gente. É doideira. Motor de 40 cavalos, o mesmo motor embarcado na Speed e na Scrambler. É um show. É mais uma moto custom de 40 cavalos, monocilíndrica. Pira aí comigo. Mais uma custom. Mais dessa vez uma custom que você vai poder rodar na rodovia, viajar com garupa, viajar bem, seguro, com mapa de potência, controle de tração. Gente, maravilha. É só isso que a gente quer? Eu vou bater palma. Bater palma para a Triumph. Mas calma. Agora imagina se a Triumph ainda dá mais uma espremida lá na Bajaj. Aí não vi especulação disso, tá? Nenhum portal. Isso aqui foi da minha cabeça que eu tirei também meses atrás. Imagina se a Bajaj, ela fabrica para a Triumph uma Tiger 400. Pronto. Danou-se. Porque com a chegada da Himalayan 400 no ano que vem de 40 cavalos, temos a T350X e a T350 das Hondas. Mas imagina se a Triumph, ela lança uma crossover. Não acho que será uma Trail, tá? Não acredito. De verdade. De coração. Não acredito que seja uma Trail. Eu acho que ela vai estar mais para uma Tiger 660 Sport do que para uma Tiger Big Trail mesmo, né? Ou seja, uma Trail. Eu acredito que não. Essa é a minha visão. Até pela própria Bajaj, que não tem muita tradição ou zero tradição em fabricar motos Trail. Entendem? Então, eu imagino. Vamos pensar comigo se a Triumph Brasil ainda lança uma dessa. Tipo, ó, Tiger 400 Sport. Na pegada da Tiger 660. Gente, vai ser um rebuliço. E mantendo bons preços. Como são. Vai ser um rebuliço. Triumph vai para as cabeças junto com o Royal. Vai brigar com Zontz, com o Royal. Não vai brigar com o Bajaj. Não vai brigar com o Honda. Não vai brigar. Brigar vai. Tá, peraí. Tio Chico, segura aí sua emoção. Calma, calma, calma. Deixa eu arrefecer um pouco. Deixa eu limpar a babinha aqui do lado. Pronto. Pé no chão, como eu falo com vocês. Brigar vai. Vai brigar com todas as montadoras. Que tem motos crossover ou trail. Pronto. Já limpei a babinha escorrendo. A empolgação desceu. Calmei. Sai, Renato. Calmei, calmei. Calminho, calminho, calminho. Vocês veem que pelo menos eu me mantenho calmo. Eu baixo a empolgação. Limpei já. Então, calma. Brigar vai. Vocês estão acompanhando no chat, né? Vocês estão rindo. Brigar ela vai. Mas não vai estar nas cabeças. Quem é que vai para as cabeças? Honda e Abadjad. E a Yamaha, tio Chico? E a Yamaha vai para a cabeça nenhuma, gente? E a Yamaha está lá só aproveitando o segundo lugar. Que ela tem muita relevância. Porque tem muita concessionária. Tem fábrica aqui há 50 anos. Mas cada vez a Yamaha vai tomando o Shoryuken de fogo. E aí o life vai descendo. Espere aí com os anos. A Abadjad vai crescendo. E a Yamaha vai diminuindo. E a Yamaha até agora não perdeu seus 18%. 17%, quase 18% de mercado. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Porque esse ano a Abadjad botou a fábrica. Mas acho que a partir do ano que vem a Yamaha não vai ficar com seus 18% de mercado. Não vai. Só no que vem a gente vai ter uma visão mais clara. Porque esse ano foi o ano que a Abadjad botou a sua fábrica. Mas a partir do ano que vem... Aí não. Aí a Abadjad vai tirar um pedacinho desses 18%. 18% da Yamaha. Mas a Yamaha não conta. Porque ela vai lançar a Lander da Trembolona. Ou a Teneré. Que vai ser Tenerona. Né? Como é? Trembolona. Né? Trembolona. Não. Trembolona já é uma parada, né? Como é que é que vocês falaram? Tem a Lander da Trembolona e a Tenerona. Eu acho que é a Tenerona mesmo. Que é a Teneré de Trembolona. Vai ser só a bombada, né? Como vocês dizem, é Sabirila, né? Perna de Sabiá e corpo de gorila. Vai ser a Teneré e a Lander. Ou uma ou outra. Não importa. Vai ser a Teneré da Trembolona. Ou a Lander da Trembolona. Sabirila. Nada é a mesma coisa. É Yamaha. Então, a Bajad, ela briga com a Honda. Ela vai brigar. Mas não tem trail, tio Chico. Dane-se. Mas vai brigar. A Royal, ela não vai brigar com a Honda. Porque, gente, Royal não tem muita concessionária. A Bajad, ela vai mais pelo preço, né? Onde tem Honda, ela briga. Mas também não vai tomar espaço da Honda. Porque a Honda tem concessionária em tudo canto é canto. Mas a Triumph, ela vai estar na briga junto com o Royal. Porque tem Malaya ano que vem. A Zontes, que também é irrisório em relação a concessionários. Mas tem a T. Então, imagine. Onde tiver Zontes. Triumph. Royal. Bajad. Honda. E a Yamaha. Vai ser um quebra-pau lindo. Olha quantas opções vocês vão ter de moto crossover. Ou trail. Então, vai ser uma coisa legal. Trembolander. É isso, Thiago Souza. Obrigado. E a Tremboré. Pô, o Lucas Xavier. Maravilhoso. Vocês são lindos, meus amores. Eu que estou ficando doidão. É a Trembolander. Da Yamaha. Que é a Teneré. É a Lander da Trembolona. E a Tremboré. Que é a Teneré da Trembolona. Isso aí. Vocês são só. Não é isso mesmo. Eu não tinha esquecido. E é isso. Então, imagine. A Triumph com esse motor 400 numa Cruiser. E numa crossover. Que seria a Tiger 400 Sport. Seria espetacular. E aí, só fazendo a finalização da minha resenha. Eu acho, Márcio Lenini. Que esse motor 660, ele não entra. Ele não entra nessa pegada aí. Mas é uma visão minha um pouco limitada em relação ao que a Triumph vê do que esse motor ele se adequa. É um motor de 3 cilindros. Ele é mais caro para fabricar. Então, eles preferem colocar. É um motor mais de performance. E eu acho que seria um motor bicilíndrico. Seria mais adequado. Não 660. Mas isso é uma visão limitada minha. Até um pouco preconceituosa. Aí, eu prefiro não seguir muito. Eu acho que não valeria a pena. Mas é uma visão minha, tá Lenini? Eu acho que a Triumph, ela não faria nada com esse motor nessa linha, sabe? Cruiser. Eu acho que não. Eles já tem... Pode ser que o motor bicilíndrico, eles coloquem alguma coisa, sabe? Mas já tem, né? Já tem a própria Speedmaster. Que não foi para frente, né? Mas o motor dela também é 1.200. Pode ser que eles peguem o motor menor bicilíndrico deles e coloquem. Mas aí eu já acho que não. Eu acho mais viável para um país como o nosso, que está com problemas econômicos, uma moto com esse motor 400. Monocilíndrico, moto de entrada, que vai fazer com que o público acesse a Triumph. E seja o pobre Premium Plus. Como eu sou? Hoje eu sou pobre Premium Plus. Tenho camisa e a zorra? Não quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro do outro lado do mundo Mas seu coração é se vou machucar Sou um exagero do apocalipse Um cavaleiro das verdadeiras notícias Mas se é essa mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdades E as minhas notícias não se peca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das notícias verdadeiras Você pode machucar 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 Não, não vou mentir Me divirto com você sim Mas não Não, não quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro do outro lado do mundo Mas seu coração é se vou machucar É se vou machucar Sou um exagero do apocalipse Um cavaleiro das verdadeiras notícias Assim é só mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você muda Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te peca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das verdadeiras notícias Não te peca Tu mesmo é chmade Você quer Você pode Sham الذana Você pode Eu Eu Eu